E aí gurizada, aqui é o DaRiki, tô aqui com mais um vídeo e dessa vez mano, esse vídeo aqui é um pouquinho diferente Eu vou ensinar vocês a fazerem a textura de vocês aqui do Minecraft Eu tenho programado 3 vídeos e com esses 3 vídeos vocês vão conseguir aprender a fazer praticamente o principal que a gente tem nas nossas texturas Beleza? Então já adianto, se ficar alguma dúvida cara, deixa aí nos comentários Mas sejam específicos nas dúvidas de vocês, não ponham só assim ó Ah, não deu certo, porque senão eu não tenho como ajudar vocês, não tem como mesmo Ele fala assim, ah não deu certo em tal hora, porque aconteceu e tal e tal coisa Aí fica bem mais fácil, beleza? Vamos lá então pessoal, pra poder mexer vamos começar aqui do princípio Vamos botar aqui no executar ou na busca, né, porcentual, aí app data, aí depois porcentual de novo Tá, vai aparecer essa pastinha aqui e aí clica ali Cara, eu já aconselho a criar um atalho aqui do ponto Minecraft pra área de trabalho, que é muito mais fácil, né O meu tem inglês, mas é só botar no enviar para área de trabalho E aí vai ter lá pra vocês um atalho, beleza? Vamos lá, vamos entrar aqui no ponto Minecraft e aqui tem tudo o que a gente tem no nosso Minecraft, né Nossos mapas, nossos screenshots, nossos... tudo cara, tudo aqui Tá, mas a gente vai mexer aqui na parte de versão Ó, versão E aqui a gente vai ter todas as versões que a gente já jogou no Minecraft Cada vez ele faz uma pasta diferente, tá, cada versão, cada alteração Por exemplo, se for Forge, vai ter as pastas do Forge, vai ter também do Optifine e tudo mais Se tiver outros mods que vocês usam também, beleza? Pessoal, a gente vai usar aqui a 1.13.2, né, porque é o quarto modelo de resource pack que tem, né, é o quarto tipo Então eu quero ensinar vocês já no tipo mais atual Se vocês não tiverem essa pasta aqui, limpa, assim, sem Optifine e Forge Abre o Minecraft na 1.13.2, sem o Forge, sem o Optifine Que vai gerar essa pasta aqui pra vocês, ok? Abrindo aqui, a gente vai ter esses dois arquivos, tá? O 1.13.2 já é o principal Precisa do Winrar agora, cara Pega aqui, põe Extract To Aí vai ter Extrair para 1.13.2 Que eu já fiz isso, e é por isso que tem essa pasta aqui Porque não ia ter, entendeu? Aqui nós temos tudo da 1.13, cara Tudo, 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 tudo Mas o que a gente tá interessado é o que tá dentro dessa pasta aqui Do Assets Que é o Minecraft Aqui, ó, a gente vai copiar isso aqui Isso aqui é a textura Vanilla do Minecraft, tá? Eu vou usar ela como base Mas vocês podem usar outras texturas como base do que eu vou ensinar hoje Eu vou ensinar duas formas de alterar a textura Essa aqui é a primeira Que ela é um pouquinho mais técnica, mas é melhor Vamos voltar lá pra 1.Minecraft E vamos lá pro Resource Pack, mano Cadê o Resource Pack? Aqui, rapaz Aqui eu já tenho uma pasta Tutorial Que vai tá aí pra download pra vocês Essa pasta aqui vai ter alguns arquivos importantes Pras aulas aí Que a gente vai... Que eu vou passar pra vocês Lembra da pasta Assets que a gente achou lá? Pois é, se a gente clicar nela vai ter a pasta Vai ter a pasta Minecraft Então a gente vai colar aquela pasta Minecraft aqui Tá? Então, o que vai acontecer? Todos os arquivos daquela pasta vão passar pra essa pasta aqui Afinal, é o mesmo nome de pasta Tá? Pronto, finalizou Tá? E agora a gente vai voltar um pouquinho A gente vai lá pra pasta Tutorial Essa pasta Tutorial aqui, ó Se vocês renomearem Vai ser o nome do Resource Pack de vocês Tá? Eu deixei Tutorial porque... É Tutorial Tá? E aqui a gente tem outros dois arquivos A gente tem um arquivo aqui De imagem Que ela tem uma resolução de 128x128 Se vocês estão conseguindo ver aí E essa aqui vai ser o ícone Do nosso Resource Pack Vocês podem alterar lá Botar... Não sei... Uma letra ou uma carinha O que vocês quiserem Altera lá no Paint E joga aqui com 128x128 Vai carregar tranquilo E tem que ter este nome, tá? Não pode ser diferente E tem que ser .png também Tem que estar do jeito que está aqui Só altera a imagem lá no Paint Beleza? Jogou aqui, ok E aqui a gente vai abrir este arquivo No Notepad Aqui a gente vai poder alterar algumas coisas Lembra que eu falei do formato da 1.13? Pois é A 1.13 está com o formato 4 Da 1.8 até a 1.12 É o formato 3 E as outras anteriores E as outras anteriores é formato 1 e 2 Que eu não lembro de cabeça E aqui a gente tem a descrição do Resource Pack Que aparece lá quando a gente está mexendo no Minecraft Então vocês podem botar aqui uma frase assim Tipo... O melhor, o Resource Pack O Resource Pack feito por mim Sei lá, qualquer coisa que vocês quiserem Ok? Eu vou deixar assim Isso aqui vai estar naquela pastinha Modelo que eu já falei Que vocês vão fazer o download Para poder seguir as aulinhas, ok? O download vai estar no meu Google Drive, tá? Então não precisa se preocupar Vai estar zipado aí O InHard, sei lá Mas vai estar facinho de pegar É só fazer isso aí que a gente estava fazendo, né? Extrai ela aqui no Resource Pack E vai ter essa pasta tutorial direitinho Igual a que está aqui, ok? Eu acho que está todo mundo acompanhando Nada demais Vamos lá A gente já botou a textura da Vanilla 1.13 para cá Se a gente quisesse alterar outra textura Também daria para fazer dessa mesma forma, ok? Aqui dentro a gente tem várias pastas E hoje eu vou me atentar mais A essa última pasta aqui A Textures, né? Aqui a gente tem as texturas dos blocos Que é uma das coisas mais importantes De a gente ficar se alterando Vocês podem ver aqui Que tem vários tipos de bloco Para a gente poder alterar Se vocês olharem esse primeiro aqui Acacia Door Bottom Acacia Door A porta de Acacia E Bottom é a parte inferior E essa aqui é a parte de cima Da porta de Acacia, né? Acacia Door Top Então vocês tem que cuidar Lembra a porta de Acacia Ela tem umas frestas aqui no meio Essas frestas são transparentes, pessoal Vocês não podem simplesmente ir lá Alterar no Paint Mudem em um Core Draw Em um... Sei lá Em algum programa que mantenha a transparência, tá? Não dá para deixar branco Senão vai ficar a porta de Acacia Com listas brancas ali Onde era para ser transparente Tá? Deu para entender isso, né? Por exemplo, se a gente for alterar isso aqui Acacia Log Não tem parte transparente Afinal é só a madeira mesmo, né? Então, deu para entender, tá? Alterando aqui as texturas No Paint Ou no editor de imagem Que vocês preferirem Vai alterar direto no Minecraft Sem problema nenhum, tá? Vamos lá Vamos trocar aqui Aqui tem uma coisa que é legal de mostrar Color Map Aqui a gente tem a coloração da folhagem Né? Das folhas, das árvores E também a coloração da grama Se vocês quiserem que isso aqui fique um verde igual Ou seja No deserto o verde é igual na planície Ou sei lá Então isso aqui teria que ser tudo verde da mesma cor Tá? Isso aqui dá para ver que é um degradê Se vocês perceberem Essa partezinha dessa pontinha aqui É a parte mais do deserto, né? E essa outra parte aqui mais do meio É a parte da planície Aqui já deve ser Sei lá, mano Deve ser o pântano Alguma coisa assim Tá? Então se vocês quiserem Altera isso, cara Vai lá e modifica tudo isso aqui Que aí ele não vai ter mais o degradê Todas as folhagens vão ser iguais, certamente E aqui é a nossa grama, né, cara? Também Se vocês não quiserem aquela alteração Vocês podem modificar aqui Ou então se quiserem botar um filtro azul Para que tudo vire azul Sei lá por quê Né? Vocês que sabem Vocês façam como quiserem a textura de vocês, né? Aí aqui a gente tem outras coisas Tipo entidade Itens E outras coisas Aqui tem uma coisa muito importante Que o pessoal adora mudar Que é as pinturas, cara Eu vou até abrir isso aqui Olha só Abri aqui no pente E essa aqui é o seguinte Mano, essas partes roxas Que eu tô riscando aqui, ó Isso aqui O Minecraft não reconhece Como parte da textura Tá? Então isso aqui Se tiver riscado Não vai fazer diferença nenhuma Porém Se eu riscar aqui Aí eu risquei o quadro Tá? Então Os quadros tem que ser alterados Aqui Conforme eles estão Entendeu? O Minecraft vai reconhecer Que o quadro simples É esses aqui, ó É um quadradinho só Aí depois tem um pouquinho maior Aí um pouco maior E assim vai Vocês entenderam, né? Então cada parte Dessa aqui é um quadro Diferente O Minecraft reconhece Assim Ok? Eu vou fechar aqui Não vou salvar, né? Não quero zoar nada não Mas beleza Essas aqui são as texturas Cara, eu sei que é extremamente difícil De mudar as texturas assim Mas vocês vão poder fazer algo Mas vocês vão poder fazer algo extremamente De vocês Mexendo dessa forma A outra opção É ir no nova skin Eles tem uma A parte do site deles Não é só de skin Né? De personagem Eles também tem a parte Do resource pack, mano Nesse site aqui, mano Vocês podem alterar Já Tipo É tipo Editor de imagem Igual ao da skin Só que com as coisas do vanilla Vamos por aqui As entidades Vou clicar nas entidades E vou modificar Não sei, velho Eu quero modificar O meu baú Chest, né? O problema é que tá tudo em inglês, né, cara? Então não tem muito o que fazer Eu vou clicar aqui Nesse chest normal Aqui E vou alterar ele E aí aqui Eu posso pintar, ó Como se fosse uma Uma skin Né? Se vocês que gostam de fazer skin Vocês conseguem fazer, ó Então essa é a dica final, mano Olha só Risquei tudo aqui Até parece que alguém morreu Em cima desse baú Sei lá, mano Ficou doideira Tá? Mas já dá pra dar uma ideia De como é que funciona Tá? Então vocês podem alterar a skin aqui Depois vai lá e põe salvar, né? Dá o nome pra essa textura E aí salva Põe a descrição e tal Faz um download Que nem vocês já sabem Da skin de vocês E aí vocês podem Depois alterar o ícone Essas paradas todas Que eu ensinei já Lá no início do vídeo Eu acho melhor por aqui Do que pelo Paint assim Mas tem gente que vai preferir Desse outro jeito, né? Mas beleza Eu te ensinei das duas formas Ok? Então pessoal Vocês aprenderam a fazer A textura desde o zero Tá? Lá buscando a vanila Do jeito que eu mostrei primeiro Vocês aprenderam agora também A fazer pelo Nova Skin Que é uma ferramenta incrível E vai facilitar a vida de vocês Mas era necessário Entender aquela primeira parte Aquela primeira parte Era importante Pra poder alterar o nome Pra poder alterar O ícone E tudo mais Tá? No próximo vídeo Eu vou ensinar vocês A fazerem variáveis de blocos Tá? Eu vou mostrar aqui Uma coisinha pra vocês Olha só essa grama aqui Vocês conseguem ver Que tem vários quadradinhos Diferentes, né? Tipo esse aqui Esse aqui é um pouco mais claro Que aquele ali Dá pra ver, né? Essas pequenas variáveis aqui São feitas Com um recurso Que eu vou mostrar No próximo vídeo Então se vocês quiserem Aprender isso De fazer o mesmo bloco Ter várias texturas diferentes Né? E se variando assim E se completando Que tem esse chão aqui Não perde o próximo vídeo Beleza, pessoal? E pessoal É isso aí Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham aprendido tudo Lembrando Ficou com dúvidas Deixa aí na descrição Explica direitinho pra mim O que é a sua dúvida Pra mim poder te ajudar Ok? E é isso aí, mano Um abraço pra vocês E até o próximo vídeo Fui! Fui! Fui!